Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministro, Sr. Secretário de Estado. De facto, as exigências que estão aqui colocadas, Sr. Ministro, não são nada fáceis, porque toda a gente quer tudo para agora e para ontem, como estão aqui a dizer. Lembrando, ou esquecendo, todo o período em que o nosso Serviço Nacional de Saúde foi atacado de forma que ainda hoje estamos a recuperar. E é óbvio que nos números que já aqui foram ditos durante esta audição e em que é bem expresso o número de mais de 8.480 trabalhadores de acréscimo, que o Sr. Ministro frisou e que eu também friso, é um número elucidativo do esforço que o Governo está a fazer para dotar de mais humanos o Serviço Nacional de Saúde. E o Serviço Nacional de Saúde é extremamente importante para os portugueses. E, Sr. Ministro, eu devo dizer, nós todos queremos tudo em todo lado, mas nós também sabemos que muitas das vezes há uma má distribuição dos recursos. E, portanto, temos que todos também ter a consciência que muitas das vezes continuamos a pedir mais vagas para determinado tipo de hospitais, quando naturalmente sabemos que o índice dessas unidades é muito superior ao índice de outras unidades, como as unidades do interior, como aqui a minha colega está a referir. E o esforço de aumento do número de médicos para o interior é um esforço que deve ser continuado, foi feito, mas deve ser continuado, ainda vemos que é insuficiente. Portanto, atuar na distribuição de profissionais é algo que o Governo tem que continuar a fazer. Como o Sr. Ministro disse, apesar do esforço, há necessidade de continuar. E o Serviço Nacional de Saúde é reconhecido pelos portugueses como algo fundamental. E não só, também pelos turistas que nos visitam e que muitas das vezes referem isso porque também utilizam o nosso Serviço Nacional de Saúde. Obrigada, Sra. Deputada. Contra os cortes cegos, por uma boa gestão do Serviço Nacional de Saúde e pelo reforço desse serviço que tem em conta também a demografia. Muito obrigada, Sra. Deputada. Obrigada.